Este vídeo foi contemplado pela chamada acessibilifolia do projeto Um Novo Olhar, que promoveu a acessibilização do seu conteúdo audiovisual. Eu vou ter o prazer de chamar aqui o Tarcísio Cisão, do bloco Amigos da Onça, aqui do Rio de Janeiro. Na tela, André, Cisão e a intérprete Juliana. Logo em seguida, André sai da tela. Opa! E André, tudo perfeito? Tudo certo. Muito obrigado pelo convite, de estar participando dessa live. Eu sou Tarcísio Cisão, sou negro, estou vestido, tenho dreadlocks, mais ou menos acima do ombro. Estou vestido de um boné preto, com um desenho de uma caveira em cima, e uma blusa branca. Atrás de mim tem uma porta com algumas coisas pregadas nela, um estandarte do meu lado esquerdo. E é isso, estou na minha sala. Eu participo do bloco Amigos da Onça, sou um dos fundadores do bloco, idealizadores do bloco, e também de diversos blocos do Rio de Janeiro, né? E eu fiz bacharel na licenciatura em saxofone e música, né? E quando eu estava na faculdade, eu me atentei, quando eu iniciei na licenciatura, apesar de não ter terminado, eu me atentei em... A tela de cisão está travada. A intérprete aguarda na tela. Logo em seguida, André retorna. Acho que a gente está tendo algum problema com o vídeo e o áudio do Tarcísio. Vamos esperar um pouquinho para ver se a gente consegue reconectar aqui. Problemas técnicos. Oi, Tarcísio, voltou? Voltou. Voltou. Não sei o que aconteceu. Estava bem até anteriormente. Eu não sei onde eu parei, mas... Você estava falando sobre quando você estava fazendo licenciatura, quando você começou a fazer licenciatura. E na faculdade, apesar de não ter terminado, eu me atentei em direcionar meu pensamento ao meu estudo, a pessoas com deficiência, mas como eu não concluí e não dei continuidade à faculdade, eu não dei seguimento a esse estudo. E isso foi se passando por um bom tempo na minha vida. Até que em 2016, eu já fazendo parte do Bloco Amigos da Onça, que foi criada, que o movimento do Amigos da Onça começou em 2006, mas o Bloco Amigos da Onça, o Bloco mesmo, surgiu em 2012. Até que em 2016, a gente fez um evento para crianças, chamado Amigos da Onça, que a gente convidou a Bárbara Aparente para fazer parte da nossa comissão de... Bárbara Aparente, dentre outras pessoas, né? Não vou lembrar o nome, de fazer uma palestra, não uma palestra, um debate sobre esse tema. E desde então, isso já está... Juliana é substituída por Stephanie. Desde então, isso já estava conosco e comigo, né? Com esse pensamento de trazer pessoas para agregar nos trabalhos que eu faço parte. E assim, foi passando, mas sempre nas beiradas, pensando em... Sempre pensando superficialmente sobre acessibilidade. Até que chegou esse ano, eu comecei a participar de um trabalho, eu fui chamado para trabalhar em uma empresa, que eles direcionaram, me atentaram a essa... Eu citei uma... Numa pesquisa que eu fiz sobre representatividade, eu citei alguns pontos sobre acessibilidade. Eles foram, me atentaram a esse lado da acessibilidade. Eu até comecei a pesquisar e adentrar, até que eu já conheci o André, por nós sermos músicos, né? Eu conheci o André por diversos motivos relacionados à música. E com essas minhas pesquisas, eu fui conversar com o André para adentrar sobre as questões da acessibilidade. E o André foi a pessoa que me trouxe a participar dessa live. E é isso. Estou muito feliz de estar aqui. Tomara que eu possa contribuir com as questões, porque eu estudei um pouco para estar aqui, me preparei um pouquinho, não sei se foi o bastante, mas estou aqui disposto a contribuir com tudo que for necessário. Obrigado, André, e todos presentes. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André. Obrigado, André.